Confiança 31 anos, comemore com a gente aproveitando estas ofertas. Banana narica ou cenoura quilo, 98 centavos. Laranja pera ou batata extra quilo, 69 centavos. Açúcar cristal Santa Isabel, 5 quilos, 4,98. Leite longa vida, Fazenda Paulista, 1 litro, 1,98. Confiança, presente na sua vida. Açúcar cristal Santa Isabel, 5 quilos, 5 quilos.